Eu sou de humanas e faz uns dois anos que eu venho controlando meu carro Só no cálculo por causa disso aqui O famoso fio do tanque da combustível da Defender se rompeu e eu tô sem o marcador Olha ele no final aqui, ó No vídeo de hoje eu vou fazer o reparo desse fio e a limpeza do tanque Mostrando passo a passo de como tirar o tanque, beleza? Então vamos lá O primeiro passo pra tirar o tanque é você treinar todo o combustível que tá lá dentro Eu soltei a mangueira que conecta a boca do tanque no tanque E joguei uma mangueirinha dentro e puxando eu joguei dentro de um galão Tá todo reservado o diesel ali embaixo E agora o próximo passo de retirar do diesel é sacar dois parafusos que tem no para-choque traseiro São dois parafusos 15, você vai precisar de uma chave dessa com um alongador de 5 polegadas Pra poder tirar os dois que eles estão lá dentro embutidos dentro do para-choque São dois parafusos 15 milímetros, então vamos tirar esses dois primeiro Retirados os dois parafusos 15 milímetros do para-choque da Defender O próximo passo é tirar dois parafusos 13 milímetros que ficam logo acima do diferencial traseiro Só que tem um detalhe, a hora que você soltar esses dois parafusos o tanque vai baixar Porque vai sair a chapa que segura ele por baixo Ela é presa por esses quatro parafusos Se você tirar esses dois ela vai cair O que você tem que fazer? Você tem que pegar um macaco hidráulico ou um jacaré, algo do tipo E calçar o tanque Você vai lá, solta esses parafusos e depois baixa com calma o tanque Mas não baixa ele inteiro Se o seu carro ainda tem aquelas argolas no chassi que servem como ponto de ancoragem Bem entre aspas, porque são meio fracos Na verdade aquelas duas argolas que tem atrás e na frente São feitas para prender o carro em transporte, em plataforma, navio, balsa, esse tipo de coisa Tem que tirar os dois parafusos porque o tanque não desce Então depois de soltar os quatro parafusos que prendem a chapa do tanque Solta aquelas argolas para o tanque poder passar entre as duas longarinas do chassi Na hora que baixou e você conseguiu o espaço para os braços Você tem que soltar a mangueira do respiro do tanque O conector elétrico e as duas mangueiras aqui Retrada e retorno de combustível Tirou, vai ficar aqui montado Você tem que girar isso daqui Eu tive dificuldade, acabei usando uma chave de fenda Com um pano para não machucar a peça Batendo com calma ela foi girando e saiu Tirou isso daqui, apoia a venda Agora dá uma lavada no tanque, deixar secando enquanto eu soldo a boia A boia está aqui, isso aqui levanta e sobe E é a marcação do tanque Esse fiozinho aqui se rompeu Ele tinha que ficar aqui colado e subir junto com a boia Só que ele se rompeu Então o que eu vou fazer, vou colocar outro fio aqui Conectando ao metal que tem aqui atrás que sobe junto com a boia Vamos partir para a solda Bom, fio soldado Eu tive que sair para comprar o fio correto Para você que vai fazer o mesmo serviço Esse fio aqui é o vermelho que eu coloquei Ele é da mesma medida do original do tanque É um fio 032 Se você compra, acha ele fácil em loja de eletrônica Não de material elétrico Então eu fiz ele com um loop Para que não force onde ele está soldado Ele tem um movimento natural Então eu espero que agora ele fique firme ali Eu tive que colocar ele nessa posição Entrando daqui para cá Porque a pontinha que fica bem aqui no canto Que seria a correta Estava quebrada no meu Ela quebrou o lugarzinho de encaixar Então eu entrei ele pela frente Ficou preso do mesmo jeito Só que eu tive que desmontar essa haste aqui Tranquilo para tirar Tirei, soldei por trás do contato E agora eu espero que funcione Porque para montar o tanque de novo E ele não funcionar vai ser um drama Vamos lá, começar a remontagem Que o tanque já ficou secando lá Vamos embora Para não acontecer de montar o tanque inteiro E descobrir que não está funcionando a afiação Eu montei aqui só a conexão elétrica E agora eu vou lá na chave Ver se vai funcionar Se vai apagar a luz da reserva Vamos lá, ligar a chave Expectativa Pou Ligou, boia funcionando Luz da reserva não acende mais Pronto, boia montada Deu um pouco de trabalho Para colocar essa parte preta de volta Mas é só empurrar a boia Porque ela tem uma mola Você empurra Ela gruda na borracha de vedação Aí você dá duas voltas nessa parte preta E ela termina encaixando Está vendo? Os lados são diferentes Cada ladozinho fecha junto E agora é fazer todo o serviço inverso Reconecta as mangueiras Tomando cuidado para não inverter a entrada e a saída de diesel Ela tem a setinha aqui Essa sai Essa entra Cabo de conexão E o respiro do tanque E aqui os dois bocais Vamos lá começar tudo de novo Então Serviço inverso Bom, trabalho encerrado E agora é hora do vamos ver Vamos ver se funciona mesmo 100% funcionando Coisa linda Considerações a serem feitas É um trabalho demorado Com certo nível de dificuldade Sozinho é bem mais difícil do que acompanhado Se eu tivesse alguém para me ajudar Teria sido muito mais simples Principalmente para baixar e subir o tanque Subir o tanque sozinho foi bem chato Tem que considerar muito Vamos ver quanto vai durar esse fio Mas tem que considerar muito Abrir o acesso a bomba por cima Com aquelas tampas de acesso de barco Daí é só você abrir ela Como se fosse uma escotilha Você vai abrir Mas É gostoso terminar um serviço desse E agora a Defender está funcionando Perfeitamente o marcador dela Pronta para receber o tanque extra Que está para chegar E é isso Se vocês tiverem alguma dúvida Postem nos comentários Espero que esse vídeo encoraje vocês A fazendo esse serviço Eu nunca tinha feito Foi mais um registro Do que um tutorial Porque eu fui fazendo Não sabia nem como era Para poder organizar um vídeo Bem esquematizado Fui fazendo e filmando Mais ou menos E falando Muito obrigado por assistir esse vídeo Se vocês gostaram Deixe seu like E até o próximo vídeo Falou E até o próximo vídeo